Bom dia gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar um pouco de resultado para vocês dos procedimentos, dos trabalhos que eu vou fazendo nas minhas rosas do deserto. Meu nome é Mariana, sou do canal Mariflor RD, moro em Ariquemes, Rondônia, convido vocês para assistirem esse vídeo comigo. Aqui são resultados de alguns enxertos que eu fiz, tem um mês que eu fiz esses enxertos aqui, alguns pegaram, poucos não deu certo, essa daqui é da Dolby Blue Boy, essa aqui ainda não tenho certeza, são duas iguais aqui, essas acho que não pegaram não, mas são bem poucas que não deu resultado agora. Essa daqui que está com essa brotação linda que é a Riana, tem pouco tempo que eu comprei ela, já deu para multiplicar, aqui tem outra Riana, é a primeira vez que eu faço enxerto dela e deu para perceber que é uma planta muito boa para pegar o enxerto dela. NR12, a NR12 eu achei melhor ainda linda para dar resultado, olha, as copinhas lindas, lindas que já tá ficando, olha, enxerto bem pequenininho ali e esse tanto de brotação. Então logo logo eu vou ter plantas para vocês, que vocês tanto estão pedindo. aqui é uma da Egg Hall, ela ainda não tem folhagem, mas já deu para perceber que ela pegou, ela tá uma um enxerto bem bonito, eu fiz um enxerto de ponteira grande. Aqui nesse saquinho, são os enxertos que eu fiz no começo da chuvarada, lá no mês de setembro, outubro se eu não me engano, que eu fiz os enxertos em cavalos grande, que eu queria fazer matrizes para mim. Pegaram, como a gente já estava no começo de chuva, pegaram poucos, cada planta que eu tinha feito dois, três enxertos, pelo menos um pegou e já me deu resultado para do próprio enxerto, eu cortar e já começar a refazer na própria planta, essa daqui por exemplo, que só tá como exemplo essa, esses dois eu refiz, ela é uma EVM 113 da Estância Vitória, ela é a 113 e eu vou achar a foto e colocar para vocês verem quem é ela. Então, o único broto, o único enxerto que pegou lá no começo das chuvas, ele cresceu o suficiente para eu tirar o material genético, para refazer esses dois e ainda, olha o tanto de material que eu tenho. Então, olha o tanto que eu posso fazer, eu posso fazer aqui mais uns quatro enxertos ainda, eu já estou multiplicando. Daqui a pouco eu vou tirar os saquinhos aqui, para a gente ver junto o resultado, que eu ainda não sei todos os resultados dos enxertos que eu refiz. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês, sobre as plantas que estão na rifa, que vocês estão participando comigo. E eu aproveito a convidar quem não está participando, se vocês querem participar, eu vou deixar o link do grupo na descrição desse vídeo. Essa daqui é a Santa Claus. Então, vocês não vão se arrepender de participar, olha o quanto de material genético essa planta tem. Quem ganhar ela e quiser fazer uma formação de copa, esses três brotos aqui, eles estão pequenos. Então, já pode fazer uma poda, fazer a medida dos três dedos aqui, depois do enxerto e cortar para fazer a formação de copa. E esse resto tudo aqui, a pessoa já vai ter para começar a multiplicar a própria planta, que é a Santa Claus. A moreninha linda é a mesma coisa. Ela tem três galhos, fazendo uma medida de três a quatro dedos, para cada um desses três galhos. Olha o tanto de material genético que a pessoa já tem para reproduzir nos seus cavalinhos. Tem, além da ponteira, que é uma ótima forma de fazer enxerto, é a ponteira. E ainda dá mais um pouquinho aqui. Sem falar nos outros três galhos que tem tudo também. A pessoa, no mesmo momento que faz a poda para a formação da copa da planta, já usa o resto para começar a multiplicar no seu jardim aí. Aí temos a RC-513 também. São quatro, ela tem cinco brotos, mas são quatro que dá para tirar. Essa aqui vai ter uma copa linda, pela quantidade de galhos que ela tem. Sem falar na quantidade que a pessoa vai poder, só de broto aqui, de ponteira, a pessoa já vai poder fazer em mais quatro plantas. E depois ainda tem mais os pedacinhos. Então, é algo que eu coloquei para vocês participarem comigo, que eu sei que vocês vão ganhar muito com isso. E aí tem as plantinhas de semente, que é surpresa, que a gente não sabe a flor. Mas como vocês veem, as minhas flores do meu quintal são sempre grandes, caldeques muito bonitos. Então, elas vão ser uma ótima planta. Então, elas vão ser maravilhosas para o quintal de vocês, para vocês fazerem polinização futuramente, fazer poda de copa, fazer a formação. Porque a planta, quando a gente corta ela, quanto mais poda a gente faz, mais ela engrossa o caldex. Então, um dos segredos para ter caldex grosso e grande é a poda. Quanto mais a gente poda aqui, quanto mais brotação sai aqui, mais cresce embaixo também. Aqui eu tenho quatro galhos. Se cada poda que a gente faz sair dois, já vai para oito galhos. Tem uns que sai mais, então vai multiplicando e ficando aquelas plantas lindas, lindas. Com a galilhada, com a ramificação muito bonita. Porque a rosa do deserto, ela sai a flor só no broto. Se eu ficar com uma planta assim, ela só vai sair aqui, por exemplo, quatro, cinco ponteiras que vai ter flor. Se eu faço a poda, eu já vou ter oito ponteiras com flor. E quanto mais eu podar a rosa do deserto, mais ramificação eu tenho para mais flor eu conseguir nela. Então, isso é a vantagem de podar a rosa do deserto. Aí eu venho para, como eu estou mostrando para vocês, resultados. Aqui tem mais alguns enxertos pequenos. Também estão saindo muito bonita. Essa daqui é uma ponteira que eu fiz grande, que eu quebrei sem querer. É a mangostim. Aqui tem vários da chocolate. Que estão pegando todos também. Também estão com bastante broto de... Broto ladrão. Que eu tenho que vir fazer a limpeza. E essas são aquelas da minha amiga que eu comprei. Elas estão demorando para reagir. Eu fiz o replantio delas. Troquei o substrato. Elas continuam assim, murcho o caldex. Não reagiram muito bem não. Elas ainda não se adaptaram muito aqui. Essa daqui é uma que tem três enxertos diferentes. Deixa eu achar aqui. Essas cores. E ela também está com caldex murcho. Eu vou ter que passar um... Eu não consegui ainda passar um enraizador nelas. Porque esses últimos dias tem chovido bastante aqui ainda. Então eu ainda não passei. Mas elas estão demorando um pouco para reagir. Mas eu estou sempre cuidando. Ver se não está apodrecendo. A brotação está saindo bonita. Então acho que não é motivo para eu me preocupar. Essa daqui eu fiz a poda. Essa é uma das bridal que eu tenho. Eu já tinha duas bridal. Aí dessa amiga minha veio mais duas. Só que essa daqui... Eu vou devolver para ela. Como ela não vai embora mais. Ela vai ficar por aqui mesmo. Eu vou devolver para ela. Só que quando ela falou comigo. Eu já tinha feito o corte. Eu já tinha cortado ela para fazer pó. Eu já tinha cortado ela para fazer enxerto. E olha, ela me passou uma planta com dois galhos. E vai receber uma planta com seis. Cada galho que eu fiz a poda. Olha, saiu três. Brotação nova. Então ela tinha me passado uma planta. Um abridal buquê. Com dois galhos. E vai receber com seis. De volta. E do que eu cortei aqui. Eu enxertei nessa. Nessa daqui. Eu fiz... Eu peguei duas. Ponteira. E como um galho era maior. Eu peguei um pedacinho do meio. E está aqui, olha. Deixa eu fazer sombra aqui. O único que está suspeito é esse daqui. Ele deu fungo na ponteirinha. Eu fui cortando. E passei canela. Eu ainda não desisti dele. Vou deixar ali. Ainda tem geminha de brotação nele. Como o abridal buquê e a gema dela. É bem próxima. Bem pertinho. Então. De repente ainda tem a sorte. De sair. Mais um brotinho ali. Mas esses dois aqui já pegaram. Então já é uma planta. Que já deu resultado para mim da compra. Que eu já multipliquei. Já pegou. Sem falar nas outras. Que eu já fiz também. Então eu vou tirar um pouco dos saquinhos aqui. Para voltar a mostrar para vocês. Como que estão esses enxertos. Aqui agora que eu já tirei todos os saquinhos. Eu vou mostrar para vocês. Essa daqui é a EV. 107. Essa tinha pego dois. Dois brotos já do cavalo. Esse daqui eu acredito que não vai pegar. Eu tenho que ficar de olho nele. Para ele não repassar o fungo. Depois eu já venho cortar ele fora. E cuidar para não descer o fungo por a planta aqui. Esses daqui. Deu uma secadinha nas folhas. Mas também tem que ficar de olho. Ver se não vai morrer. Mas a maioria que pegou. Essa daqui até 15. Ela já tinha pego um só. Que deu duas ramificações. Agora eu refiz os dois aqui. E eu acho que os dois já pegaram. E a maioria aqui. Já pegaram. Pelo que eu percebi. Estão com as folhinhas murchas. Eu estava amassada com o saquinho. Choveu em cima. O saquinho pesou. Então elas deram uma amassada. Mas a maioria deles pegaram. Então eu tenho que ficar prestando atenção. Qualquer galhinho que começar a dar fungos. Eu tenho que retirar. Para não correr o risco de descer para a planta. Esses dois aqui também. Tirei duas ponteiras daqui. E refiz ali. Parece que pegaram. Essa é. Deixa eu ver qual que é ela. Essa é a cetim. Da cetim eu não tinha conseguido ainda. Eu já tinha tentado vários enxertos. E não tinha conseguido nenhuma vez. Aí antes eu consegui esse. Agora eu refiz esses dois. Agora uma planta maravilhosa também. Para pegar enxertos. É a sol nascente. No começo da chuva. Lá quando eu fiz esses enxertos. Essa planta aqui tinha cinco galhos. Eu fiz os cinco. Pegaram três. E dois não. Esses dois. Eu refiz agora. Estão aqui. Estão um pouquinho murchinho. Vou aguardar o resultado deles. Mas os galhos que pegaram do outro enxerto. Aqui eu tenho mais uma quantidade ainda. Para tirar. Para fazer mais enxertos. E olha esse galho do meio. Eu fiz o enxerto aqui. E olha como ele cresceu. E a copa que ele deu aqui em cima. Ele se ramificou. De um jeito. Essa sol nascente. Ela é um amarelo. Assim para um tom meio que alaranjado. Ela é muito linda. Olha aqui em cima. Como que ela está linda essa copa aqui. Como eu não gosto de deixar a planta muito alta assim. E eu vou tirar mais material genético daqui. Eu vou tirar daqui também. E vou fazer mais enxertos. Para eu ter. Para revender. Para vender depois. E assim está. A minha produção. Devagar. Mas está indo. Estou tendo bons resultados. E agora eu vou mostrar o resultado melhor. Ainda. Que eu mais gosto. É as bebezinhas. Olha aqui. Enquanto eu mostro essas bebezinhas aqui para vocês. Que estão germinando. Ainda falta bastante. Mas é o começo da germinação delas. Quero pedir para vocês. Dar um joinha aí para mim. Assim vocês vão estar me ajudando no canal. Quem não está inscrito ainda. Eu convido vocês para se inscreverem. Nesse canal. E agradeço a todos vocês pelo carinho. Por estar aqui comigo. Elas estão com a casquinha ainda. Porque é o começo da germinação. Mas eu vou ter o resultado de uma germinação bem bacana. Que eu estou gostando muito. Essa parte é a que eu mais gosto na rosa do deserto. É começar. Desde isso aqui. Esse é o meu orgulho. Olha que coisinha mais fofa. Olha que gordinha que ela já está. É maravilhoso a gente trabalhar e ver um resultado desse. Aí aqui eu tenho mais. Olha estão começando a apontar na terra. Aqui são mais três bandejas. Aqui dentro desse vaso grande também está cheio. Olha todos começando. Começando a saltar para fora da terra. E aqui do outro lado. São aquelas das sementes velhas. Que eu guardo na geladeira. Que eu mantenho guardado na geladeira. Também estão germinando. Olha aqui. Ela já levantou. Mas ainda está com a casquinha. Então é o começo da germinação delas. Essas daqui se eu tiver. Uns 50% de germinação. Eu já estou no lucro. Eu já estou no lucro. Porque dizem que semente de rosa do deserto. Só é boa semente fresca. Então elas. Todas as bandejas já está começando. Então. Olha essa daqui. Essa daqui é uma código 21 que eu tenho ali. Eu adoro essa planta. Quando ela florescer. Eu vou falar para vocês. Quem estiver assistindo esse vídeo hoje. Vai lembrar. Quando ela estiver com flor lá. E eu falar código 21. Ela é uma planta muito linda. Ela é simples. Um rosa simples. Com uma camada só de pétalas. Mas ela floresce. Linda. Maravilhosa. E tem um caldex maravilhoso. Então quando eu vejo uma planta assim. Eu dou preferência para. Para as sementinhas. Para ver se elas vão. Então as mudinhas vai. Vai herdar a genética da mãe. E com esse resultado maravilhoso. Eu vou agradecendo a vocês pelo carinho. Desejando um ótimo dia. Fiquem todos com Deus.